Música Alô rapaziada, vamos colocar o time em campo, hein? Ó, time em campo! Hã? Hoje eu tô com dois convidados. O Caio está de férias e aí ele falou, Hernandes, e quem é que você vai colocar aí no meu lugar e tal? Eu falei com o Marcelo, o Marcelo falou, Hernandes, o Caio é o titular, então fica difícil substituir o Caio. Mas põe no banco de reserva dois. E o banco tá aqui. Aí eu coloquei dois aqui no banco de reserva. Aí, Dodô, o banquinho ficou ajeitado ali com os dois. Hoje com suplentes. Bom, agora o que eu fico mais... Tem um detalhe que o Marcelo Casagrande... Ô, Marcelo, depois nós vamos conversar, viu? Você me manda dois corintianos logo hoje no dia do jogo. Dois! Não, eu sou nele. Sérgio, Gino Vitale. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Hernandes. Boa tarde a todos os espectadores do SBT Esportes. Prazer estar aqui. Corintiano tem sempre a maioria, não tem jeito. Você queria arrumar outro Santista como aqui? Calma. Minoria. Calma, mas tem. Eu tinha um senhorzinho lá, tem uns 88 anos. Comenta pra caramba. Eu falei, vem pra cá, que o senhor é torcedor de Santos e tal. Mário Bross tá aqui comigo hoje. Olha que alegria receber o Mário Bross. Mais um corintiano. Esse é um lindo efeito. Cara, não, não, não. Não sou tão corintiano quando eu era... Como eu era há dois, três, quatro anos atrás. Agora eu sou praticamente a Suíça. Ah, é? Neutro. Neutro? Neutro. Tá bom, tá bom. Tô sabendo. Vem que esse papinho doce aí pra ganhar a gente. Mas, rapaziada, nós estamos no ar. Deixa eu fazer aqui o seguinte. É, manda a sua corneta pra cá, a sua sugestão, tá? Da maneira que você quiser. E essa semana nós vamos sortear essa camisa bonita aqui. É uma camisa da Escolinha do Basílio, que teve aqui com a gente. Basílio é uma fera, né? Um cara maravilhoso. E ele trouxe aqui, não sei aonde é que dá pra... Aí, dá pra ver aqui, ó. Linda a camiseta, linda a camiseta. Nós vamos sortear. Então você tem que... Ah, como é que eu faço pra participar, Hernandes? É muito fácil. Você vai tirar uma foto, né? Mandar pelo WhatsApp. Mas não vale com camisa de clubes grandes. Por exemplo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Tem que ser clubes do interior. Você fazendo isso, manda pra cá. A mais criativa vai ganhar essa camisa do Basílio no final de semana. Combinado? Ah, o nosso SBT Zap 991437891. Você pode mandar pra gente aí. Bom, meninos, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. A gente vai mostrar os melhores momentos aí do São Paulo e Palmeiras. que foi aquele... Todo mundo sabe que eu não gosto de clássico 0x0. Eu detesto clássico 0x0. Clássico tem que ter gols. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta clássico 0x0. Time como o Palmeiras, os caras ficam chorando agora. Pode chorar, mas tem que jogar. Tem que jogar. Palmeiras vai ganhar? Tem que ser 2, 3x0. Tem que mostrar por que é melhor. Mas não. Não é isso que nós vimos ontem. Um clássicozinho 0x0. Uma discussãozinha aqui, outra lá. Bom, pra quem sobrou? Sobrou o Palmeiras que perdeu. Pro São Paulo, não. São Paulo se classificou. Vamos ver os melhores momentos. Vamos ganhar por gol! Antes do jogo começar, palmeirense nenhum imaginava um desfecho como esse. Vamos ganhar por gol! 2x0. Com certeza. É 5x0. Do lado de fora do estádio, a euforia da torcida era o sinal de que, mais uma vez, jogar em casa contra o São Paulo faria a diferença. A expectativa é a mesma de todas, né? O São Paulo nunca ganhou da gente aqui. O clássico teve a estreia do Cuca no comando de um São Paulo jovem. E no duelo com o experiente Palmeiras, quem veio pra arena, viu um primeiro tempo morno. No comecinho do segundo tempo, o árbitro de vídeo entrou em cena pela primeira vez. O bandeirinha anulou o gol de Lisieiro. O atacante estava impedido. O VAR voltou a agir. Dessa vez, pra invalidar o gol de Deverson, do Palmeiras, também por impedimento. E não passou disso. Bom, se não deu pra resolver em 90 minutos, com mais um 0x0, a decisão teve que ir pros pênaltis. Aí, todo mundo resolveu olhar pra quem? Pros goleiros. De um lado, Thiago Volpe, que ainda busca seu espaço no São Paulo. Do outro, o experiente Fernando Pras, ídolo do Palmeiras. Quem brilhou primeiro foi o goleiro do São Paulo, após defender a cobrança de Ricardo Goulart. Depois, Thiago Volpe foi pra bola. E poderia encerrar a disputa ali. Mas Fernando Pras não deixou. A classificação veio nas mãos de Thiago Volpe, que pegou mais uma. Dessa vez, o chute de Zé Rafael. A vitória nos pênaltis foi um teste pro técnico Cuca, que voltou a comandar um time de futebol quatro meses depois de ser operado do coração. Thiago Volpe quase mata todo mundo, né? Podia ser... Tava sendo herói, dali a pouco ia ser o vilão, que é o futebol, né? E acabou que foi herói de novo. Quer dizer, gostou de emoção, né? Não precisava tanto. O São Paulo não disputava uma final do Paulistão há 16 anos. O adversário vai sair do confronto entre Santos e Corinthians na noite desta segunda no Pacaembu. Tá aí, melhores momentos difíceis de escolher. Já já vocês vão comentar, mas você viu que não tem... Teve nada aí. Olha, dois gols impedidos e que o VAR mostrou isso. Quer dizer, o VAR funcionou. Agora, e o Felipão? Reclamou demais, reclamou da Federação, reclamou do VAR. Tudo que ele via pela frente, ele reclamou. Agora, eu acho esquisito reclamar do time que precisava ter feito gols e não fez, né? Vamos ouvir. Hoje, o lance, depois que foi mostrado para todo mundo, tinha um pé, se não me engano, do Davidson. Muito bem. E o pênalti deu o quê lá? E o julgamento do Moisés, a farsa que foi o julgamento, vocês sabem como foi? Vocês já pesquisaram quem estava envolvido? Como foi o voto dos quatro jogos? Quer dizer, é uma vergonha. Então, não adianta a gente ficar reclamando aqui, até porque a gente vai receber lenços do dirigente lá, porque ele disse que vai mandar lenços para a gente. Então, não tem que mandar lenços, não. Tem que mandar o que é correto. O pênalti lá, se nós tivéssemos o correto, era o pênalti. E também, eu não sei por que precisa mais bandeira hoje. Não precisa mais bandeira. Bandeira para fazer o quê? Bandeira levanta depois de 44 minutos, vamos dizer que não foi. Bandeira não... Para quê? Não adianta nada. Então, agora, vamos esperar trabalhar, ver o que nós vamos fazer nessa semana e no futuro. Pensarmos bastante, vamos ver até que ponto a gente vai ter que decidir algumas coisas aqui dentro. E vamos esperar que a direção se manifeste. Bom, já desempregou todos os bandeirinhas desse país. Atirou os bandeiros. E vocês, Sérgio Gubitado? Não é a primeira vez que o Felipão fica escorando as dificuldades que tem a equipe do Palmeiras na arbitragem. Há muito tempo ele vem fazendo isso, desde quando era treinador da Seleção Brasileira. E eu acho que ele tem mais é que olhar para o seu time mesmo. O Palmeiras vem jogando muito mal nos últimos jogos. Não vem desempenhando bons jogos ofensivamente, principalmente, tem pouca criação. E o Felipão fica mais arrumando desculpas. Eu acho que chegou o momento do Felipão tentar um pouco mais de alternativa tática, uma coisa diferente, para que a equipe consiga evoluir. Não tirando os méritos do São Paulo, pelo contrário, o São Paulo tem muito mérito nessa classificação, mas é um time que joga junto há cinco jogos apenas. Desde o jogo de São Caetano, os dois jogos contra o Ituano e os dois jogos contra o Palmeiras. E o Palmeiras é um time que já vem tarimbado, vem um time campeão brasileiro. Eu acho que é muito difícil o Felipão ficar só se escorando em arbitragem. Eu acho que tem que mostrar um diferencial um pouco a mais para o Palmeiras, que busca a tão sonhada Libertadores. E o Mário, o que pensa disso aí? Você viu o jogo? Gostou do jogo? Não, né? Bom, eu vou dividir em duas partes. Primeira parte, o jogo. Para quem assistiu o jogo, não foi bom. O jogo nota 3.75. Um jogo que dava para você ir ao banheiro, voltar, estourar pipoca, voltar. E não ia acontecer nada, né? Teve o lance do Anthony, se não falo a minha memória, no primeiro tempo, que ele teve uma chance clara para fazer o gol que o Pras pegou. que ele pegou um pouquinho mal na bola. Se ele dá um pouco mais aberta a bola... Uma cavadinha um pouco maior... É, faltou um pouquinho de experiência, né? Um pouquinho de calma ali para ele fazer o gol. A gente teve os dois gols anulados, pontualmente anulado. Só para falar para a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, para todas as torcidas, o VAR é uma coisa que não vai voltar mais. É uma coisa que vai continuar. O VAR, a tendência é melhorar. Todo mundo está numa fase de melhoras. seja quem está por trás do VAR e quem está em volta dele. A Copa do Mundo mostrou que o VAR vai existir. Então, você, treinador, preparador físico, jogador de futebol, não adianta. Você já tem que entrar com a caixinha de lenço umedecido no banco de reserva para ficar chorando as magos, porque o VAR veio para isso. Para não ter mais a tal da injustiça, para não ter mais esses problemas. Então, o VAR vai existir. Segunda coisa, dentro do jogo, o Palmeiras foi o Palmeiras do Felipão. Quem conhece o Felipão, de quantos anos? É o mesmo time. É ligação da defesa para o ataque, sem muito trabalho do meio de fã. Não tem novidade, né? É, tem novidade. A alternância dos jogadores de posicionamento, sempre o ponto esquerdo na ponta esquerda, o ponto direita na direita. Exatamente, se for mudar o centro-avante, vai pôr o centro-avante. Pôr o centro-avante. E aquela coisa. Não tira o volante, pôr o meia. Se sobe o lateral direito, não sobe o esquerdo. É o tradicional Felipão, né? O Felipão falou que cogitou em tirar o time do jogo ontem. Sim. Cara, você devia ter tirado a seleção brasileira quando estava 4x0 para a Alemanha, filho. Não é agora, né? E para encerrar, eu acho que o Felipão, ele tem que parar de reclamar dos externos, cara. Ele tem que ganhar o jogo. Melhor elenco, time mais experiente, dentro de casa, não colocou o São Paulo nas cordas. E o São Paulo fez o dele. Fechou a casinha e foi para os pênaltis, que ali é 50%. Psicologicamente, o Palmeiras já estava vendido nos pênaltis. Olha, eu vou, a torcida do Palmeiras tem que entender o seguinte. O Palmeiras tem time para ganhar o São Paulo? Tem. Lógico que tem. Tem muito time. Agora, tem que jogar, tem que fazer gols. Agora, não dá para reclamar. O torcedor do Palmeiras não pode reclamar de nada porque teve 90 minutos para resolver. 180, né? Depois, mais 90, quer dizer, 180 minutos. Ninguém fez um golzinho com todo esse elenco rico que o Palmeiras tem. Se é um santo, eu até admito, o santo não tem banco. Então, quando falta alguém lá, nossa, é um Deus nos acuda. O Guerreiro, que voltou para o Inter agora, fez mais gols que os dois times no campeonato, nessa semifinal. Pois é. Então, não dá. Tem que jogar, tem que fazer gols. Futebol, ganha, mas fazendo gols, senão não tem como. E um jogo no Allianz Parque com 53% de posse de bola, né? Tem que dominar mais esse jogo, tem que ir para cima. Não, e os dois clássicos foram ruins. Ruins. Os dois. O primeiro foi melhor um pouco. Um pouquinho, ligeiramente melhor. Mas também não foi tudo isso, né? E nos números, o Palmeiras tem sete vitórias em clássicos contra o São Paulo nos últimos anos. E a posse de bola sempre foi maior, dessa vez foi menor, do Palmeiras. O Palmeiras chutou menos para o gol do que dessa vez. O Luan, eu só quero falar um negócio aqui, Luan, Volange do São Paulo. Muito bom. Absurdo o que esse cara joga. Joga muito. Anulou o escarpa. Espetacular. Acabou com o escarpa. Anulou o escarpa. Bom, vamos entregar aqui o Murilo. Cadê o Murilo? Chega aqui, Murilo. Vem para cá. Deixou entregar o livro para o Murilo. Tudo bem, Murilo? Bom dia. Como vai? Tudo em paz com você? Bom, você ganhou, participou aqui do nosso programa. Olha lá para a câmera direitinho que nós vamos entregar esse livro aqui do América para você, do Milton Rodrigues, do Vinícius de Paula. Todos os débitos. É muito legal. Você vai matar a saudade de jogadores fantásticos aí. Poderia acompanhar a história também dos dois clubes, que é muito interessante, né? A história principal que o livro traz é o mais importante, eu acho, no caso. Exato, exato. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom? Ele ganhou esse livro maravilhoso aí dos meninos, esse derby, um derby fantástico, América e Rio Preto, que já revelou cada jogador aí para o futebol do Brasil, que não é brincadeira. Fica aí vocês dois no banco conversando, vocês dois corintianos, que devem me perturbar daqui a pouquinho, devem estar pensando o jogo de hoje. Você vai ver, né? Depois eu vou perguntar quando vai ser o placar, eu quero ver o que vocês vão responder. Já, já eu vou fazer essa pergunta para vocês, já, já. Bom, gente, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa ou o seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do Crega para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, ok? Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, acesse o portal www.cregasp.org.br ou www.aianap.com.br. Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e quer mais? Muita tranquilidade para você. Nós vamos para o intervalinho e já, já, os dois coleteiros voltam para falar do Corinthians e do Santos, que jogam hoje, segunda-feira, hein? Vamos lá! Rapaziada, estamos de volta com o nosso SBT Sport. Bom, eu tenho um recadinho da Jave Carros, que é o maior site de compras e vendas de veículos nacionais importados do Brasil. Você pode acessar pelo site ou baixar agora mesmo um aplicativo sem toda aquela complicação. E o site mais fácil para você comprar ou anunciar. Você quer vender? Lá é o lugar para você fechar um bom negócio. Você quer comprar? Lá você encontra carro, moto e caminhão. Então, veja esse vídeo. Já pensou em fazer o melhor negócio para o seu veículo? Então acesse Jave Carros. Os menores preços e melhores negócios. Na sua cidade e em todo o Brasil. A melhor negociação em um só lugar. Moto, carro ou caminhão. Javecarros.com.br O melhor negócio é aqui. Jave Carros. Baixe também o aplicativo. Pois é, gente. Pare de ficar buscando por aí. Economize tempo e dinheiro. Busque em um só lugar. Todo mundo está acessando, inclusive a sua cidade. Baixe agora mesmo o aplicativo e tenha o site na palma da sua mão. Gente, é fácil, rápido e descomplicado. Eu acessei e gostei. Javecarros.com.br O site que você vende rápido. Acesse lá, meu amigo, minha amiga. Só falta você. Jave Carros é fácil até para dizer o nome, né? Javecarros.com.br E agora vamos lá para o jogo de hoje. Desta segundona. Gente do céu. É uma segunda-feira gostosa. Para saber quem é que vai passar e quem é que vai enfrentar o time do São Paulo. Então vamos ver como é que foi a preparação aqui do Corinthians. O técnico Fábio Carilli fechou os dois últimos treinos para preservar as jogadas ensaiadas e as cobranças de pênalti. O treinador acusou um dos jornalistas que acompanham o Timão de ter passado informações a equipes adversárias. A principal dúvida é na ponta direita. Wagner Love e Pedrinho disputam a vaga. O zagueiro Manuel deverá voltar à zaga, já que está recuperado de uma luxação no ombro. Danilo Avelar, que está em ótima fase, segue pendurado. Tá aí. Esse Corinthians que entra em campo hoje é o que você gostaria de ver mesmo nessa semifinal? Eu acho que é esse time mesmo, Hernandes. O Corinthians ele vem numa crescente ao longo do ano, vem jogadores se recuperando, como o próprio Danilo Avelar, entre outros jogadores. E eu acredito que o Fábio Carilli agora vai conseguindo colocar aquela equipe que ele tem de melhor em campo. Há dúvida se o Wagner Love seria o titular nesse jogo de hoje, já que o Wagner Love vem tendo uma queda técnica. Eu até acreditava no passado se ele poderia colocar até o Ramiro ali para segurar o ímpeto do Santos. Mas a tendência é que o Love entre nesse jogo mesmo. Colocar quem? O Ramiro. Quem? O Ramiro. Você conhece o Ramiro? Ramiro. Que joga como volante, jogou como ponteiro no Grêmio. E quem sabe segurar, mas ele vai realmente com o Wagner Love para esse jogo. Olha o torcedor, como é que é? Você não gosta de timirar com o Ramiro, né? E aí, esse é o melhor time que o Corinthians tem para pegar o Santos? Não tem melhor, né? Apesar de ter perdido aquele jogo draga para o Ceará, né? Que ninguém quis jogar. Aquele jogo de solteiro e casado que jogou depois do churrasco, sabe? Aquele jogo pesado, né? Sim, sim. O Hernandes já jogou, ele sabe como é que é. Não, eu já sei como é que é. A gente joga esperando o churrasco. Mas é um jogo perigoso para o Corinthians, na verdade. Vamos falar sério agora. É um jogo perigoso para o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians não pode se fechar tanto, mas também não pode se abrir tanto. Esse é o grande problema para o Corinthians, né? O Corinthians vai esperar, claro, vai dar a bola para o Santos jogar, que é o que o Corinthians sabe fazer, e vai jogar no contra-ataque. E aí, vamos ver o que dá. Eu acho que o Corinthians consegue sair de lá com o empate e a classificação. Eu acho que o Corinthians vai segurar isso um pouco, um ímpeto do Santos, né? De cara, os fãs devem ir para cima do Santos. Já, já, vou pedir até placar para vocês, mas daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente fala. Agora eu vou trazer o Diego... Você conhece o Diego Pichula? Não. Pichula? É, Pichula. Pichula. É porque o São Paulo, ele fica gritando, ele fala, Pichula, 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 que é o Pituca. Ele não consegue falar Pituca, rapaz. Então, o Diego Pituca falou sobre a queda de rendimento da equipe do Santos, que realmente eu vou te contar, hein? Começou a todo vapor hoje para chegar na reta final. Está acabando o fôlego do Santos. Vamos lá. Acho que a gente acostumou mal, né? Vocês, torcedores, né? Mas igual você falou, acho que o adversário também, né? Está estudando bem a gente, está tentando bloquear aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é o passe, tentando antecipar. Eu acho que a gente melhorou bastante ainda, né? Acho que estamos numa evolução boa, tentando fazer aquilo que o São Paulo está pedindo para a gente. Espero que nesse jogo aí volte, jogo contra o Corinthians, a gente possa fazer um bom jogo, possa voltar a fazer aquilo que o São Paulo estava pedindo. A gente sabe, gente, que o Corinthians joga. O Corinthians não é uma equipe que toca, acho que é um time que joga mais bola aérea, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante paciência para que a gente possa sair de lá classificado. Vou defender o Pituca para dizer o seguinte, é um bom jogador, hein? Pituca, bom jogador. Esse menino é um bom jogador. Ele é um bom jogador, joga direitinho. É um cara que dá gosto você ver jogar. Não dá pancada. Vai ficar pouco, não é? Vai ficar pouco. É uma pena que ele vai ficar pouco, porque é um bom jogador. Agora, que o time caiu de rendimento, caiu, né? As últimas partidas, eu acho que aí o melhor jogo foi contra o Corinthians, os dois a um. Sim. Porque os outros foram, nossa, trágicos. Os últimos sete jogos, acho que apenas uma vitória. Não, não, e o nosso, vocês reclamam aí do time do Corinthians, mas eu vou falar do time do Santos para dizer o seguinte, olha só, o Santos tem um centroavante, que não é centroavante, que é o Jean Bota, que é o nosso artilheiro. Que é ótimo. Fez oito gols. E agora, nos últimos dez jogos, ele fez um só. É complicado, né? É, o problema do Santos, desculpa, mas o problema do Santos é, são três, porque o Santos só contrata lateral e volante, né? O Santos precisa de um finalizador. Pode ver que, historicamente, o Santos consegue ter grandes, grandes campanhas, grandes campeonatos quando tem um bom finalizador. Então, o Ricardo Oliveira foi o último grande finalizador do Santos e hoje ele está lá no Atlético Feliz, falou que não quer voltar, recebeu proposta. Aí, quando precisa de um finalizador, me contratou o Soteudo, né? O Soteudo é do tamanho da mesa do Hernandes. Um pouquinho menor. Né? Fácil de marcação. É que nem que não é centroavante, né? Aí trouxe o Cueva. O Cueva, que não dá certo nem no Peru, né? E aí não tem o finalizador. E aí tem o camisa 10 do Santos, né? Que é o artilheiro do time. E que, né? Ele é uma esquerda. Ele não é um finalizador. Também não é finalizador. E agora veio o Jorge, né? O Jorge lateral. Então, assim, o Santos é um time complicado. O São Paulo vai ter dificuldades. Tem dificuldades. Até pro Campeonato Brasileiro. Quem passa, na sua opinião? Quem passa pra frente? Quem vai disputar aí com o São Paulo? Hernandes, 60 a 40. Corinthians. Corinthians. Você acha que o Corinthians... Tem 60% de chance. Arrisca o placar, o empata. O que você acha do jogo? Eu acho que 1 a 1. 1 a 1. 1 a 0. 1 a 1, 1 a 0. Tá bom. E o 0. Todos os corintianos falando aqui. E o Serginho Vittalho. Vai. Eu acho que o Santos tem que trabalhar um pouco melhor a sua bola. O São Paulo tem uma questão que me chama muita atenção, Hernandes. Que é quanto ao Rodrigo. Ele insiste em tirar o Rodrigo do time. Pra mim é um dos melhores jogadores do Santos. O garoto Rodrigo. Vai até pro Real Madrid agora daqui a uns dias. E ele insiste em colocar o Cueva muitas vezes. E eu acho que o Rodrigo ele dá um dinamismo maior pro Santos. Então há essa dúvida até. Se joga o Cueva ou joga o Rodrigo hoje. O São Paulo ele tem essa questão. Ele tá tentando montar um time pro futuro e já sabe que não vai contar pro Rodrigo. E tenta colocar o Cueva em campo. Eu acho que pra hoje seria importante a entrada do Rodrigo. Pro velocidade nas costas dos laterais. Pro Santos imprimir um bom ritmo de jogo logo no começo. Porque se deixar o Corinthians cozinhar. Aí fica difícil. Primeiro tempo decisivo pro Santos. Verdade. Deixa eu conferir aqui na tela então. Rapidinho. Coloca na tela pra gente aí. Os confrontos das semifinais. Bom, ontem, Palmeiras 0, São Paulo. 0 dos pênaltis, 5x4 pro São Paulo. E hoje Santos e Corinthians o jogo às 8 da noite no Pacaembu. E também não tem dessa. Depois você não falou pra cá. 1x0, Corinthians. 1x0 pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians ganha de 1x0. Bom, e também não tem dessa de campo, né, Mário? Não é neutro. É Pacaembu. É campo neutro. O Corinthians joga no Pacaembu. Então o Pacaembu também é do Corinthians. E uma questão. O Corinthians vem jogando melhor, mais concentrado fora de casa do que na arena ultimamente. É verdade, é verdade. Contra o Ceará mostrou isso. Perdeu um pouco a concentração. E quando jogou fora, teve um time mais concentrado. Eu acho que isso também hoje não afeta tanto. É claro que o fator casa, o fator torcida sempre influencia bastante. Mas no Corinthians, nesse começo de ano, o Corinthians tá entrando mais concentrado nos jogos fora de casa. E não se assustem se for pros pênaltis, tá? Não se assustem. É um jogo difícil. É, o Corinthians tem uma ligeira vantagem, né? Porque ele fez dois a um. Então ele tem uma vantagem. Por exemplo, ele joga para o empate. Deu um empate e dá com o Corinthians. É, e o Carilli tem essa especialidade de colocar regulamento embaixo do braço, né? Então hoje ele vai colocar... Hoje não se assuste também se ele vai tirar o Gustavo e colocar o... Como é que é que você falou? O Ramiro. Ramiro. Tá certo. Não duvide. Não se assuste. Não, mas não dá pra assustar, não. Não dá pra assustar. E o Carilli gosta desse joguinho. Carilli meteu seis volantes lá. Não tem problema. Parece a fábrica da Vox. Nós precisamos de 0x0? Vamos sair, vamos fazer um 0x0. É isso mesmo. É o pragmatismo que o Corinthians tem ao longo dos últimos anos. Ele ganhou o campeonato do Palmeiras no ano passado e ele entrou para o 0x0 contra o Palmeiras. Ele deu sorte que o Rodriguinho fez o gol e foi aquele azougue lá e o Palmeiras perdeu o campeonato. Ele entrou para não perder, na verdade. Exatamente. Ele entrou para não perder e acabou ganhando. É, eu dando a minha opinião aqui para o jogo, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que o Santos realmente está fora. Não vai passar, não consegue passar, porque o Santos não está conseguindo. Não, mas não consegue chegar com toda a retranca que tem o time do Corinthians. É de um vício, né? Eu não estou limpar. Ele está tirando a responsabilidade. Eu não estou tirando a responsabilidade. Eu só acho o seguinte, eu sinceramente, eu não acho que o Santos tenha essa boa... Cadê a demora para trazer um copo d'água para ele? Para ganhar o Corinthians hoje. Mas quem sabe a gente ganhou, né? Vamos ver aqui no telão, o que nós vamos mostrar agora? Ah, colocaram uma faixa na... Onde foi essa faixa? Ah, na Andalói, na Alberta Andalói, na Badibacite. Então, eles colocaram uma... É lá e o Preto, olha lá. Porcada Feliz Paulistinha Day. Meu Deus. Está vendo lá? Foi um corinthiano ou não que eu coloquei isso aí? Pelo amor de Deus. O cara preparou tudo da porcada aí. Isso foi lá em São José do Preto. Mas o que teve de memes aí foram fantásticos. 500 mil memes. Mas só um detalhezinho. Vai. Com a palavra o presidente do Palmeiras. Com a palavra o presidente do Palmeiras. Sim. Que desfez o Paulista. E você vê que o campeonato paulista complica time grande. Porque agora ele está numa situação complicada. Tem jogo difícil de Libertadores no meio da semana. O Paulistinha. E o Paulistinha complica, cara. É verdade. Então, com a palavra o presidente do Palmeiras que desfez o campeonato paulista. Ele fez uma desfeita grande aí, né? Com o Paulistinha dizendo que não sei o quê. Mas está chorando agora porque não classificou. Bom, Rafael Fonseca de Birigui. Ah, sabia. Aqui é São Paulo. Há 15 dias a enquete do programa era que tinha menos chances de ir à final. O São Paulo foi o mais comentado de que não iria. Muitas felicidades. Ah, muita felicidade se o Corinthians ia sair. O que o Rafael está dizendo aqui é verdade. Nós fizemos uma enquete e na enquete deu o São Paulo como o último clube que poderia se classificar. E é o primeiro a se classificar. Calma, calma. Futebol é isso. Toma um chá de camomila. Calma. Tiago Anjos, de Aracatuba. O Tiago diz o seguinte. Tricolor na cabeça. Para quem duvidou, prazer. São Paulo, o futebol clube na final. Rapaz, São Paulo. E não estão pegando para valer. O Elton é de Dracena. Alô, Elton. Vai, Corinthians. Hoje vai ser mais uns 2x1 para o Timão. Boa. Boa? Boa. Bom palpite. Olha os dois respondendo. Bom palpite. Boa. Luiz Carlos, de Aracatuba. Boa tarde, SBT Esporte. Rapaziada do São Paulo passou sobre a porcada. Nossa. Está todo mundo animado. Edilson Rodrigues de Souza, de Guaraci, no Paraná. Pode chorar, Felipão. O choro é livre. Salve o tricolor paulista. Olha os São Paulinos aí pegando para valer. Para quem nasceu em 2004, é a primeira vez que o São Paulo vai para a final. Então, vai raro isso acontecer. Olha quem mandou. Caio Esteves. Olha o Caio. Está de férias, mas não consegue desgrudar. Você vê? Na audiência sempre. Meus parceiros. Cadê as fotos? Tem mais fotos do Caio? Olha só. Está assistindo a gente. Está bem vestido. Legal, rapaz. Camisa do Corinthians. É a camisa que ele assiste o jogo, entendeu? Dá sorte. Aproveite que essa fase é boa, viu, Caio? Não sei como é que é feito. Mas 15 primeiros dias de casado é bom. Mais uma aqui. Luiz Henrique de Viriguí. Boa tarde, Carlos Renan. Seu peixe vai ser parado pelo timão. Eu não estou muito animado, viu? Calma, Luiz Henrique. Não estou muito animado, não. Respeira, Luiz Henrique. Mas quem sabe dar um devorteio aí, como a gente disse. Quatro semifinais. Você tem um devorteio aí e o Santos consegue ganhar o jogo. Pode ser. Quatro semifinais da história. Corinthians e Santos. O Santos nunca eliminou o Corinthians. E você tem que me falar isso logo no final do programa? Pode acontecer. Não vou nem conseguir debater com você. Será que o programa terminou? Será que caiu o tabu hoje? Não, não. Quem caiu? Nós vamos ter que derrubar esse tabu hoje. Você vai ver. Vamos embora, meninos. Vamos embora. Saindo pronto. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora todo mundo junto. Vamos embora. Muito obrigado para você que esteve com a gente. A Bíblia Filho Zola está chegando com o SBT e você. Muito obrigado mesmo. Amanhã a gente vai falar de Corinthians e Santos. Meu Deus do céu. Vamos sair do coração. Do Santos. Vai para Santos. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.